Olá soldados, Cadô aqui, começando mais um Battle Vlog. E antes de começar esse Battle Vlog, eu quero que vocês deixem aí nos comentários qual tema vocês querem ver eu comentando aqui. Eu sei que muitos de vocês querem me ver falando sobre determinados assuntos, então deixem aí nos comentários. O comentário que tiver mais likes é o próximo Battle Vlog que eu vou trazer, demorou? Lembrando também que o primeiro comentário fixado é o meu canal de lives. Se inscreve aí, as lives todos os dias começando a partir das 6. Mudamos os horários agora, então se liga aí, se inscreve e me segue lá para assistir as lives todos os dias. Mas vamos lá, guys. Infelizmente, o Funk Black Cat estava certo. Quando ele falou que o jogo ia flopar, ele gerou um borburinho gigante. Coisa que eu nem vou entrar aqui. Na época eu decidi nem fazer vídeo para não parecer que eu estava querendo arranjar confusão, mas a verdade é que ele acertou. Ele acertou com os motivos errados. Porque no vídeo dele, ele dá outros motivos. Ele dá como um jogo parecido com o BF1, entra e por aí vai. Então ele acertou dando os motivos errados. Que o Battlefield V flopou já é tão transparente quanto um vidro. Não tem como a gente negar que o jogo não deu certo. O maior exemplo disso é que até mesmo a semana passada, eu entrei e estava fazendo live, e eu notei que o número de servidores de Conquest, por exemplo, já era menor do que o número de servidores que tem no Battlefield 4. Aí vocês podem virar para mim e falar assim, Mas Cadu, o que é que aconteceu? Por que aconteceu isso? E existem vários fatores que colaboraram para isso acontecer. O primeiro fator foi todo o hate que o jogo teve lá no lançamento do primeiro trailer. Eles comeram uma puta bola na hora que eles lançaram aquele trailer. Eu, pessoalmente, achei o trailer legal, mas parece um trailer de um Bad Company. Porque os trailers do Bad Company que seguem aquela pegada de ser um negócio mais zoeirinho, sabe? Ser um negócio mais jovem dinâmicozinho. Então eles comeram uma puta bola na hora de lançar aquele trailer. A EA, ela tinha a faca e o queijo na mão com esse Battlefield. Por quê? Era um Battlefield que ele voltava para a Segunda Guerra Mundial, que é aonde surgiu o jogo, que foi aonde o jogo estourou quando ele foi lançado lá em 2002. Eles podiam ter criado um trailer sensacional. Podiam ter utilizado elementos lá do 1942. É como eu sempre falo nas minhas lives. O trailer perfeito, que teria sido um puta estouro, seria eles pegarem o trailer do 1942, refazer ele com a engenharia atual da Frostbite, E quando eu digo refazer, é literalmente refazer. Pega o trailer e faz igualzinho, só que com a engenharia atual, velho. Você imagina o burburinho, o hype que ia dar. Se eles tivessem feito isso, onde eles vão mostrar os mapas clássicos, como Wake Island, iam mostrar os submarinos, iam mostrar uma porrada de coisa que a gente já conhece do 1942. Mas não. O que que eles fizeram? Lançaram um trailer jovem dinâmico, lançaram um jogo que, meu, é claro que tem um monte de problema. É um jogo que não tem conteúdo. E quando eu digo conteúdo, é falta armamento, falta veículo e principalmente mapa. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se eu estivesse fazendo só live de Battlefield, eu provavelmente ia enlouquecer. E vocês estão ouvindo isso de uma pessoa que fez 27 horas seguidas de live, jogando Deserto do Sinai no beta do Battlefield 1. O Battlefield 5, ele tem um problema sério que é em relação aos mapas. São muito poucos mapas. Você vê, a gente já tá chegando em março, daqui a pouco o jogo vai fazer um ano, e a gente não tem novos mapas desde que o jogo foi lançado. Antes, a gente ainda tinha uma esperança de novos mapas, por causa do premium. Eles tiraram o premium? Maravilha! Eu aprovo 100% que eles tenham tirado o premium. O problema é que, do mesmo jeito que eles tiraram o premium, eles também tiraram a obrigação de lançar novos mapas. E aí, deixou a gente numa puta situação ruim, velho. Porque se você for analisar, até agora, eles lançaram um mapa só. Desde o lançamento do jogo, tem um mapa novo, que é o Panzer Storm, que inclusive tem muita gente que não gosta. Eu, pessoalmente, eu gosto do mapa. Eu acho o mapa da hora. Então, vocês veem, em poucos minutos aqui, que eu tô conversando com vocês, eu já dei qual seria o segredo do sucesso pra eles terem feito um puta trailer. Mas, por algum motivo, eles fizeram aquilo que a gente viu. Lançaram um jogo que tinha problema. Era óbvio que tinha problema. Lançaram um jogo sem conteúdo. E não demonstram nenhuma intenção em trazer esses novos conteúdos. Muito pelo contrário. A gente teve declarações aí do ex-CEO da DICE, falando que se não gostassem do jogo, era pra não comprar. Existem vários desenvolvedores que, inclusive, ainda trabalham na DICE, que demonstram pouco interesse no jogo. E aí, a gente acaba entrando naquela outra coisa que eu sempre falo durante as lives. O grande problema hoje do BF é que as pessoas que desenvolvem o BF não jogam o BF e também não têm o mínimo de interesse em conhecer as raízes do jogo. Recentemente, o CEO da EA falou que o que faltou pro Battlefield foi merchan. De certa forma, eu posso até concordar com ele. Porque existem pessoas, existem outros canais que quando o BF 1 saiu, só elogiavam o jogo, só falavam bem do jogo. Mesmo o jogo tendo uma série de problemas, mesmo o jogo trazendo um monte de mecânica que era ruim, e basta a gente lembrar do Random Bullet Deviation. E essas mesmas pessoas, hoje, criticam o BF 5. O que não tem como negar que é muito, mas muito superior em termos de jogabilidade. O Battlefield 5, ele coloca o Battlefield 1 no bolso em termos de jogabilidade. As mecânicas que eles trouxeram de volta pro Battlefield 5 fazem o jogo sensacional. A gameplay do Battlefield 5 é muito superior à do Battlefield 1. Mas, curiosamente, essas mesmas pessoas que elogiavam o Battlefield 1, agora criticam o Battlefield 5. E por que eu tô dizendo isso? Tô dizendo porque como o Battlefield 5 não rolou grana pra merchan. E foi aí, talvez, que a EA comeu bola. Por quê? Quando rolou grana pro Battlefield 1, vocês lembram o hype que teve o Battlefield 1. É claro que teve uma parte também porque o jogo tava voltando pro passado, tava meio que voltando pras origens. E rolou muita grana de merchan. Principalmente com os influenciadores, seja aqui no YouTube, seja em streamer. Já com o Battlefield 5, não teve isso. Vocês podem perceber que não teve merchan, não teve gente sendo consultor do jogo. E isso fez o quê? Fez com que, curiosamente, as mesmas pessoas que falavam bem no Battlefield 1, agora critiquem sem parar o Battlefield 5. Não acho que esteja errado em criticar. O problema é quando você passa a criticar sendo qualquer coisinha, coisas pequenas, tipo pelo em ovo. A pessoa começa a criticar. ou quando a pessoa chega e fala que o jogo é isso, que o jogo é aquilo, que o jogo é aquilo outro. Isso fez um mal tão grande pro jogo que hoje não é raro a gente encontrar pessoas que nem o jogo comprou. Como, por exemplo, aconteceu na semana passada, na minha live, que um cara chegou a meter no pau no Battlefield 5. E aí eu perguntei pra ele, mas, viu, você comprou o jogo? Você tem o jogo? O cara falou assim, não, eu não comprei o jogo, eu joguei na casa de um amigo meu e eu joguei o beta. Mano, pelo amor de Deus, é isso o que se criou com o Battlefield 5. Hoje, existe um hate em volta do Battlefield 5 que é como se fosse uma bolha. O hate, ele tá tudo dentro daquela bolha. Você fala em Battlefield 5, a maioria das pessoas que nem jogaram vão falar mal do jogo. Justamente por quê? Porque a EA não liberou grana pra fazer merchan com os influenciadores e esses mesmos influenciadores que ganharam grana pra falar bem no BF1, como não tinha pro BF5, simplesmente passaram a falar mal. Infelizmente, guys, essa é a mais pura verdade. Não tem como negar. Basta você pegar qualquer pessoa que fez merchan do jogo, que fez merchan no Battlefield 1 e compara as reações e as opiniões dela com o Battlefield 1 e aí você pega o Battlefield 5 e coloca a opinião da pessoa do lado. Você vai ver que as opiniões da pessoa, elas não são interligadas. um jogo que ela recebeu pra falar bem e ela falou bem. O outro jogo que veio depois que é claramente superior em termos de jogabilidade, ela simplesmente pega e critica. Curiosamente, é isso que acontece. Não vou julgar, não vou falar o nome de ninguém porque eu não tô aqui pra julgar, não tô aqui pra arranjar confusão com ninguém. Tô aqui pra falar a verdade em relação à franquia Battlefield. O Battlefield 5 tem seus problemas? Obviamente que tem. Qual o maior problema hoje em dia? Falta de conteúdo. Você só consegue segurar os jogadores dentro do jogo se você tá constantemente introduzindo novos conteúdos. O maior exemplo disso é o PUBG que sempre tá introduzindo novas armas, novos mapas que, sei lá, nem acompanho quando foi o último mapa que foi lançado. Fortnite, que é a mesma coisa, sempre tão alterando alguma coisa no mapa, sempre colocando algum evento novo. Rainbow Six, a mesma história com os seasons. E no Battlefield 5, o que que a gente tem? A gente não tem nada. A gente tem os cursos da guerra, que é uma maneira bem pobre de adicionar novos conteúdos e nada mais. É isso que a gente tem no Battlefield 5. Então, voltando ao início, por que que o Battlefield 5 flopou? Flopou porque existiu um corte de verba pra os influenciadores falarem bem do jogo. Esse corte de verba ocasionou as pessoas a opinarem sem nem conhecer o jogo, porque o que tem aí de influenciador que falou mal do jogo e não tem a mínima noção do que é o jogo, do que é a franquia, do que mudou da jogabilidade do BF1 pro BF5. Não dá pra contar nas mãos e nem nos pés. Somado a erros grotescos, tanto do departamento de desenvolvimento quanto do departamento de marketing da DICE. Porque o erro não foi da EA, o erro foi da DICE. Em não ter pensado que as pessoas, elas iam entrar num hype absurdo se eles tivessem pego o jogo original e terem feito tudo de novo em cima daquilo. São erros imperdoáveis. Não é à toa que o ex-CEO da DICE foi demitido. Porque por mais que falem que ele pediu demissão, é óbvio que botaram ele pra fora. Ainda mais depois daquela declaração de que se vocês não gostam, vocês não comprem. Então, só com isso, você já percebe que você tem uma bomba na mão. Mas não acabou aí. Por quê? Porque o jogo é lançado faltando os conteúdos e também faltando inúmeras funções. Tinha prometido que o jogo ia ter. Um exemplo claríssimo disso é a mecânica de você poder arrastar o seu amigo antes de reviver. O jogo já foi lançado há meses e até agora a gente não tem nem a sombra disso. E mais do que isso, a gente tem um outro problema gravíssimo que é a falta do aluguel de servidores. Desde que eu jogo Battlefield, desde 2002, eu consigo me recordar de várias comunidades que existiam justamente por existir a possibilidade de você ter um servidor. Existem clãs que existem há muito tempo, desde 2002 e que fazem uma comunidade em volta deles. Isso existia até o Battlefield 4. Com o Battlefield 1, eles já demoraram para lançar o aluguel de servidor. Já começou a dispersar essa galera. Também os campeonatos, se você não tem um aluguel de servidor, você não consegue fazer um campeonato. Porque dentro da comunidade Battlefield sempre foi assim. Se a EA não faz, nós mesmos fazemos. Foi assim que surgiu a BPM, que é a Batalha Pelo Mundo, que é um puta campeonato for fun, com 32 pessoas para cada lado. É super organizado. Que tinha planos gigantescos para fazer campeonatos no Battlefield 1, mas pelas limitações no aluguel do servidor, acabou morrendo a ideia de fazer. Agora, com o Battlefield 5, a mesma coisa. A gente não tem aluguel de servidor. Então, vocês veem que existe uma série de erros sendo cometidos e que parece que eles não conseguem perceber. Recentemente, o Community Global, o Community Manager Global do Battlefield pulou fora do barco, foi seguir um outro projeto. O David Sirland, que é o cara que dizem que salvou o Battlefield 4, que ele está na DICE desde 1942. Ele pediu licença agora, parece que a esposa dele está grávida, mas ele pediu licença até setembro. O que acaba parecendo muito tipo, ó, o barco está afundando e eu estou caindo fora. Então, guys, isso tudo que eu estou falando para vocês é para chegar na conclusão de que o Battlefield 5 é um puta jogo, tem uma jogabilidade fantástica, tem algumas mecânicas novas que são sensacionais, que funcionam muito bem com o jogo, mas uma falta de planejamento, uma falta de estudo, uma falta de merchan ou uma falta de contraponto às pessoas que falaram mal do jogo porque não ganharam para falar bem, fizeram com que o jogo hoje seja odiado até mesmo pelas pessoas que nem têm o jogo. E isso, eu sei, vocês sabem, se vocês não perceberam, comecem a perguntar, pega alguém que está falando mal do jogo e fala, mas eu, você tem o jogo? O que é que você não gostou no jogo? O que é que te pega ali que fez você não gostar do jogo? É aí que você começa a perceber que a pessoa nem tem o jogo ou que ela jogou beta ou coisas do tipo e que a opinião dela não representa o que o jogo é e sim o que ela ouviu falar ou o que ela jogou lá no beta e sei lá, depois viu alguém falando mal e aí ela assume como uma verdade absoluta. Certo, guys? Esse é o real motivo do que fez o Battlefield V flopar. Demorou? Deixa o like boladão, sei que o vídeo ficou longo, se você assistiu o vídeo até o final, digita aí embaixo, salvem o Battlefield V, que daí eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final. Demorou? Tamo junto, deixa o like boladão, se inscreve no meu canal de lives, primeiro comentário fixado e é nóis. Fui, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri